Nicolas, o grupo Boticário lançou o BotLabs. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi que vocês chegaram ao desenvolvimento desse laboratório, quando que isso aconteceu e o que motivou. O objetivo foi o seguinte. No ano passado, em 2016, nós iniciamos um processo de transformação do área TI para sair de ser uma TI tiradora de pedido para uma TI de agregação de valor. Com isso, como apresentei aqui, nós montamos o conceito de TI bimodal. Com o conceito de TI bimodal, nós tínhamos que cuidar do básico bem feito, mas também tínhamos que focar na parte de inovação. Com esse objetivo, e indo no modo 2, que é a parte de inovação, nós criamos o BotLabs. Ou seja, uma equipe focada para propulsionar e acelerar a inovação dentro do grupo Boticário. Esse foi o objetivo. O BotLabs iniciou o ano passado. Iniciou uma mesinha com 4 pessoas. Iniciamos incubando o BotLabs, ou seja, pilotando o BotLabs. E deu tanto sucesso e começou a alavancar o negócio de um jeito que nós decidimos estender e nós estamos agora construindo um prédio, ou seja, remodelando um prédio, onde vamos ter um espaço de co-working, onde a ideia é, novamente, não é tecnologia por tecnologia, sino tecnologia agregando valor. Onde nós temos as áreas de negócio, parcerias com startups e a área de tecnologia juntas, para resolver um problema, para gerar essa agregação de valor. E trabalham apenas pessoas relacionadas à área de tecnologia da informação, ou vocês trouxeram gente de negócio também? A ideia é um espaço de co-working, ou seja, é gente de negócio, tanto nas áreas de negócio como nas unidades de negócio. Nós temos 4 unidades de negócio. Eudora, de Beauty Box, quem disse, Berenice, o Boticário. E temos também startups que estão fechando parcerias conosco para estar dentro desse BotLabs. E também temos parceiros como, bom, esse AP que vocês viram aqui, como também outras empresas formando parte e conectando-se com o BotLabs. E que tipo de projetos vocês já lançaram a partir, né, que foi desenvolvido no BotLabs? Ah, sim. Nós estamos aproximadamente com 30 projetos desenvolvidos, tá? Obviamente, como inovação, tem partes que são restritas ou confidenciais para que não podemos divulgar. Mas um importante foi o mobishop, que dá essa mobilidade e informação e tecnologia de venda de nossas consultoras de beleza na loja. Isso nós iniciamos este ano, onde foi feita uma série de incubações, ou seja, em cinco lojas. Aprendimos muito. Como você sabe incubar, você vai desenvolvendo, vai aprendendo. Foi uma incubação de 45 dias, onde todos tivemos bastantes aprendizados. Depois isso passou à lesteira de dar escalabilidade. Nós queremos lançar este ano no mobishop 150 lojas e já o ano que vem ir para 1.500 lojas. Lembrando que nós temos 4.000 lojas dentro do grupo Boticário. Então, tudo o que nós pensamos é simples, pequeno, incubamos, mas depois temos que dar escalabilidade para poder expandir. Isso está em todas as lojas das quatro empresas? Sim. Agora iniciamos com o Boticário e agora estamos expandindo a solução para a Beauty Box. E a ideia é ir para quem diz Berenice. Lembrando que o Dora é só para revendedoras, então não tem loja ainda. Aqui no SAP Fórum você comentou da gôndola inteligente, né? Como foi desenvolvido esse projeto e quais são os próximos passos? Assim, como foi desenvolvido? O tema da gôndola inteligente foi um processo junto com o SAP Lab, aí em São Leopoldo, onde nós vimos um problema que era como reduzir a ruptura na área de exposição. E em base a esse problema, tanto a equipe do SAP como a equipe do Boticário se reuniu e em seis semanas tinha que construir uma solução. Se você vê a tecnologia que foi desenvolvida, foi reconhecimento de imagem, foi também toda uma inteligência de analytics por trás e a comunicação com o Leonardo para interpretar essas imagens e dar resposta em tempo real de como estão as nossas gôndolas, se tem produto, se está aderente ou não está aderente ao planograma e dar também a zona de calor da loja, ou seja, onde os clientes se posicionam mais nas lojas. Então, volta toda essa informação para o nosso Hanna, que é toda a parte de Big Data, nos analíticos, para processar esses dados e dar informação para poder retroalimentar também os planogramas, por exemplo, e distribuir melhor os produtos, que produtos tem que estar em que posição, etc. É importante também, um dos grandes desafios do varejo é como eliminar ruptura. Então, nós temos dois tipos de ruptura, quando o produto não está na loja e quando o produto não está na área de exposição e está no estoque. Então, o tema da gôndola inteligente vem a responder principalmente ruptura quando o produto está no estoque, mas não está na área de exposição. E já está disponível ou sendo usado em alguma das lojas ou ainda é piloto? Não, ainda está no nosso laboratório, nós estamos testando, pilotando para dar mais responsividade. Leonardo está aprendendo a interpretar as imagens, porque uma coisa é Malbec, a outra é Malbec Noir, temos Malbec Sport. Então, está aprendendo como interpretar as imagens para depois ir realmente a uma loja física e poder implementar isso depois do resultado de uma, cinco lojas em grande escala. Voltando a falar um pouquinho da TI bimodal que você implementou no Grupo Boticário, que tipo de resultados vocês já tiveram disso e o que vocês planejam para 2018? Assim, o tema da TI bimodal, o tema é tirar a visão de uma TI como centro de custo e uma TI de agregação de valor. Esse é o principal objetivo. Então, eu acho que o grande ganho que nós tivemos principalmente foi a mudança cultural dentro do Grupo Boticário, de olhar a TI com outros olhos. Isso é o principal. Então, agora o negócio, estamos interagindo muito forte com as áreas do negócio, muito forte com as startups para novamente acelerar esse processo de inovação. Então, eu acho que o ganho foi a aceleração da entrega de projetos e da aceleração de inovação, usando metodologias de design sprint, metodologias de hackathon, uma série de processos que permitem agregar valor antes. E não esses projetos de um, dois anos que, quando você vai implementar, já mudou e tem que voltar na prancheta. Então, isso é extremamente importante. O que nós estamos vendo para o próximo ano é como expandir esse botilhado, ou seja, como aumentar o escopo dele e estender os braços a distintas partes do negócio. Um pouco dessa agilidade vem também das startups? E com quantas vocês estão trabalhando hoje? Isso. Nós agora estamos fechando parcerias com duas, três startups, mas o objetivo é começar novamente a nos conectar mais com elas. Estamos trabalhando tanto com startups como com grandes parceiros, como, por exemplo, neste caso, SAP. Nós estamos trabalhando com outras empresas. Mas a ideia, sim, é aumentar os braços para trabalhar com startups, tanto para a indústria, como, por exemplo, fábricas, centros de distribuição, tem distintas startups com distintas soluções, e também, obviamente, para a parte de loja. E como estratégia nossa, é focar muito em eliminar atrito também do cliente, quando vai nas lojas, por exemplo, toda a parte do omni-channel e toda a parte dessa cultura digital, mas tanto ser digital para fora, ou seja, com nossos consumidores, como digital para dentro. Então, o Botilab trabalha em três frentes. Uma é criar soluções para eficiência operacional, outra é inovação, vamos falar de inovação que o mercado já faz, mas que para o grupo é inovação, e outra é inovação disruptiva, onde realmente estamos trabalhando para gerar novamente inovação que o mercado ainda, ou os consumidores, não receberam ainda. O negócio já sentiu o impacto disso? Teve algum tipo de benefício para os resultados da companhia? Sim, sim, nós acreditamos que sim. Principalmente o Mobishope traz bastantes benefícios para a nossa operação. Ou seja, tudo o que nós fazemos não é tecnologia por tecnologia, tem que agregar valor. Então, mesmo quando, após o Botilab, incubar uma solução, se apresenta menos a tecnologia para o negócio e mais os resultados que essa incubação deu. Seja no encantamento do cliente, no aumento da venda, e em outras variáveis de resultado. E quanto foi investido nesse laboratório? Informações sobre investimentos, sobre Botilabs, por ser temas estratégicos, lamentablemente, não consigo passar para vocês. Mas eu estou falando que, novamente, está sendo o grande foco do grupo trabalhar muito forte com esse processo e também contribuindo com pequenos empreendedores. Porque se você vê, Botilabs, está trazendo startups que são pequenos empreendedores. E a história do grupo Boticário é uma história de empreendedores, de empreendedorismo. Então, eu acho que faz todo o fit, faz todo o sentido para o propósito do grupo, para a estratégia do grupo, trazer esses pequenos empreendedores e trabalhar em um mercado ou ser parte de um mercado que nós, quando falamos de varejo, são 4 mil lojas, quando falamos de fábrica, nós temos fábrica, temos centros de distribuição. Então, dar a oportunidade também a esses empreendedores, não só nos ajudar trazendo algumas inovações, mas também ajudar eles a decolar nas empresas deles. Obrigado.